Como é o nome da música? Senta, Marcelinha. Como é o nome da música? Como é o nome da música? O Nava Biceno e Vino Bumbum Domingo de tarde, vou no orelhão Pra ligar pra novinha Chama pra dar o rolê Pera cidade, sou o rei da Caciminha Vivo na época do Cruzeiro Eu sou o rei da Caciminha Eu sou o rei da Caciminha Meu nome é João Cocão Quem tiver fé em Deus vai ter um prato choque Milhão Bandes O Moral de Baitaba Vou dar aquela rasgada Vou dar aquela rasgada Tira o pé do chão Puxa o sol O Moral de Baitaba O Moral de Baitaba O Moral de Baitaba Quem não fazia sempre que não por mim O Moral de Baitaba Domingo de tarde, vou no orelhão Domingo de tarde, vou no orelhão Pra ligar pra novinha Chama pra dar o rolê Pera cidade, sou o rei da Caciminha O Moral de Baitaba O Moral de Baitaba O Moral de Baitaba Sorri da Caciminha Vamos derrubar tudo e é pra curar o chão Tira o pé do chão E Napabia E Napabia 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 Nopabia E tem o menino No O Moral de Baitaba O Moral de Baitaba Música